Um conceito novo no mercado de TV a cabo do Brasil. Race TV, o primeiro canal brasileiro especializado em motorsports. As provas mais eletrizantes, transmitidas ao vivo, com qualidade técnica de última geração. Uma narração original, bem-humorada e antenada com a informação. Um conceito brasileiro do Jetspeed e dos motorsports. Uma maneira inovadora de cobrir provas de velocidade. A Race TV leva você até os bastidores das provas, pilotos e equipes. Race TV, uma programação voltada para o universo movido a motor. Uma comunicação sofisticada e inteligente, feita para educar, informar e divertir. As inovações que surgem nas pistas e acabam nas ruas. Os bastidores e as curiosidades do setor automotivo e do automobilismo nacional e mundial. Informação com dinamismo e credibilidade. Uma revista eletrônica, voltada para o universo dos motorsports. Sua mesa redonda sobre esportes a motor. Um irreverente bate-papo com as pessoas e personalidades que compõem o universo da velocidade. Quer assistir os momentos mais eletrizantes das provas de velocidade? O compacto das transmissões da Race TV, você assiste em um só lugar. A tradição brasileira no automobilismo, contada por quem estava lá. As mais diferentes categorias, seus rankings e destaques. Superpódio. A tradição beleza. A tradição. A tradição. A tradição. Toc.